Voltei pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal, a gente estava olhando ali para o lado porque a televisão aqui está ligada que a gente está de olho nas notícias E Portugal desde ontem já estava com um sinal de alerta vermelho, sinal de alerta laranja e aquela coisa toda Essa madrugada de quarta para quinta-feira o vento estava muito forte aqui, eu acordei eu acho que era duas horas da manhã Com um vento bem forte, eu gravei para vocês como que estava, foi o dia que eu fiquei com medo real mesmo Porque desde quando a gente está aqui em Portugal já teve, acho que teve umas duas, três vezes alerta, teve duas ou três vezes né Marcela Alerta de alguma coisa né, mas só que eu nunca senti nada, eu nunca vi nada, nunca vi nada de estranho e etc, essas coisas todas Mas nessa madrugada que passou, realmente o vento estava muito forte, eu acordei com o barulho da janela do meu quarto batendo sabe E aí eu fui olhar pela janela, estava toda a janela dos apartamentos da frente aberta, o pessoal tudo de olho, o pessoal tudo olhando E aí depois a gente acordou hoje pela manhã, ligamos a televisão e muitas coisas aconteceu, muitas notícias, muitas pessoas ficou desabrigada E ainda está em alerta né, ainda Portugal está em alerta, é hoje, amanhã e sábado, são esses três dias em alerta Aqui a região que eu moro está em alerta vermelho hoje, a gente vai no supermercado agora comprar umas coisas Para deixar aqui em casa, porque por conta desses três dias, então a gente vai evitar meio que sair assim Às vezes precisa alguma coisa, foi a recomendação que eles deram Então a gente vai no supermercado, eu vou mostrar um pouquinho da cidade, ver se aconteceu alguma coisa Se teve alguma coisa de mal que aconteceu por aqui, porque a ventania realmente ontem estava muito forte Depois eu volto, mostro para vocês o takezinho que eu gravei nessa madrugada Para vocês terem uma noção da intensidade que estava o vento E a gente lê um pouquinho também da matéria, da notícia, para vocês ficarem meio que por dentro do que está acontecendo por aqui Então agora eu vou no supermercado, vou levar vocês comigo, vou mostrar um pouquinho Se tiver alguma coisa de que aconteceu aqui na cidade E depois a gente volta para conversar, vamos lá Gente, são que horas? Eu nem sei que horas são, eu só sei que eu acordei Olha a janela daqui de casa, como que está batendo Não sei se vocês conseguem ver, gente, mas o vento está muito forte Eu não vou nem abrir a janela, mas está muito forte Eita Caiu todas as coisas lá embaixo em casa Eu acordei com o barulho, falei Marcelo, vem ver O quão forte está o vento Todas as vezes que ficou sobre sinal amarelo Nunca foi assim Está todo mundo ali na janela, se vocês repararem a janela dos apartamentos Nunca ficou tão aberta desse jeito O pessoal está tudo olhando, está todo mundo preocupado Tem sinal no vermelho, né? Não sei se é vermelho É vermelho Nossa, mas realmente caiu a energia Caiu, caiu a energia E se abrir isso aqui é muito forte? Não Não O tempo sobe para o número 9 Sobe para 9 número de distritos sobre aviso vermelho O número de distritos sobre aviso vermelho subiu hoje para 9 Com previsão de rajadas de ventos superiores a 100 km por hora Anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera IPMA Na quarta-feira emitiu um aviso vermelho para o distrito do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo Devido a chuva forte e persistente podendo ser acompanhado de trovoada Aqui está falando tudo certinho Está falando que devido a previsão de rajadas de ventos superiores a 100 km por hora O distrito de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra E rajadas de vento pode atingir a 100 km por hora nas terras altas entre 18 e 3 horas desta sexta-feira Sobre aviso laranja para a precipitação, vento ou agitação marítima que vigoram em diferentes períodos até sábado Vão estar o distrito de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setubal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beija, Castelo Branco, Coimbra, Porto Alegre e Praga E no aviso relativo ao vento Está aqui, Viana do Castelo, né? Vários, dá para vocês lerem Com rajadas de 100 a 130 km por hora E com aviso amarelo está o distrito de Évora Com precipitação e vento Como que eu estou lendo mal hoje? Não sei o que aconteceu Então isso daqui foi a notícia que saiu para a gente agora, né? Em 19 de dezembro, às 6h21 da manhã Gente, entrei aqui no Google, estou gravando aqui para vocês Porque o que acontece, só para vocês verem um bocado aqui Do alerta, porque como eu moro ao lado aqui da Espanha E bem ao lado da Galícia Aqui o negócio foi mais complicado O negócio foi mais forte, sabe? Aqui eles estão especificando para vocês Que sem perigo o alerta amarelo é perigo E aqui é um perigo a mais e aqui é perigo extremo E aqui na Galícia, no dia de ontem A gente ficou em alerta laranja Realmente alerta laranja, tá vendo? Dia 19 que é hoje, que é o dia de hoje também A gente está com alerta laranja A gente está em alerta laranja no dia 19, no dia 20 e no dia 21 Ou seja, a gente está em alerta laranja Até, hoje é quinta, sexta, sábado e domingo Até domingo a gente está em alerta laranja Galera, paramos aqui no supermercado Pingo Doce Andamos pela cidade Não aconteceu nada demais aqui, graças a Deus Só umas placas que caíram, uns tolder grandão O tempo está assim, ó Chuva Não está ventando, tá? Essa barulheira aqui é porque aqui é uma via bem movimentada Mas a princípio, o supermercado está cheio mesmo, real Não foi só coisa que o pessoal falou, não O supermercado está bem cheio E aí, filho, está com frio? Olha aqui para mim Olha o Sonic Está com frio o Sonic Ai, olha que coisa mais linda minha, gente Adoro ele fazer virar a minha dor, ele é Sonic Então vamos lá Olha o preço desse peru aqui, ó 20,69 euros, 7 quilos, gente Olha o tamanho desse peru Depois tem um outro aqui pequenininho, ó 3 quilos, não, 5 quilos, 15 euros Quanto que está o peru aí no Brasil? Depois vocês me dizem, hein Meu povo, voltei do supermercado Andamos aí aqui na cidade Não aconteceu nada aqui, graças a Deus Teve placa que caiu Teve uma outra coisinha, mas nada assim exagerado No Porto aconteceu umas coisinhas mais... Mas eu estou aqui olhando, ó Nove distritos sobre aviso vermelho Que está passando ali na televisão Que está passando ali na notícia Então assim, aqui realmente o vento foi bem forte Aqui realmente teve uma ventania muito forte Mas não ocasionou muitos danos, sabe? Não ocasionou vários danos Como outros lugares que aconteceu aí Tem muitas pessoas desabrigadas Tem muitos lugares que caiu bastante queda de árvore Os voos foram cancelados Porque não estavam em condição, né De viajar, de voar e etc E outros lugares também teve bastante... Então, basicamente é isso Eu só trouxe pra vocês essa notícia Porque muitas pessoas ficam preocupadas Muitas pessoas veem que estão querendo, né Vim pra cá Então fica sempre acompanhando as notícias Fica sempre acompanhando a situação que está em Portugal Então foi pra compartilhar com vocês Hoje é o dia que está mostrando nas notícias Que é o pior dia Que é o dia que está mais, assim, agressivo Eu li pra vocês aí na matéria também Me acompanha lá no Instagram Eu sempre vou compartilhar com vocês O que está acontecendo por lá Eu vou sempre manter vocês informados das notícias por lá Então pra quem ainda não me segue no Instagram Bora me acompanhar lá Que eu sempre estou mantendo vocês mais informados Das coisas atual Das coisas que estão acontecendo naquele exato momento Então eu vou deixar o meu Instagram passando aqui pra vocês Está na descrição do vídeo também Quem quiser me seguir lá Eu vou ficar muito contente de ver vocês coladinho comigo do lado de lá É isso, está tudo bem, graças a Deus Espero que fique bem também Porque a gente passou um medinho Mas é isso daí, galera Se inscrevam no canal Um beijo Fiquem com Deus Hoje o vídeo saiu mais cedo Porque eu quis manter vocês informados dessa notícia Meio que real Então à tarde não teremos vídeo como de costume Porque o vídeo já se antecipou Pra vocês ficarem meio que na notícia Meio que sabendo da notícia em tempo real E o momento que está acontecendo É isso, galera Até o próximo vídeo Amanhã a gente se vê por aqui No mesmo horário No mesmo canal Estou esperando você, viu? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí